Até 2008, a WebZen, uma produtora sul-coreana de videogames, irá lançar dois novos jogos. All Points Bulletin e Huxley se passam em cenários urbanos virtuais. Cidades são representadas com um realismo que vai além do aspecto gráfico. A propaganda aqui é real. Muitas empresas têm divulgado suas marcas nestes espaços. O novo meio conecta anunciantes a um público que passa mais tempo na internet e jogando videogames do que diante de mídias tradicionais. A maior parte deste público é favorável à inclusão de propaganda nos games. Segundo os usuários, ela cria a ilusão de um mundo real e dá maior credibilidade à diversão. No caso da WebZen, a tecnologia permite ainda que os anunciantes façam suas campanhas em áreas geográficas específicas dentro do jogo. E por um período de tempo determinado. Exatamente como acontece no mundo real. Apesar de tudo, os anunciantes se mantêm conservadores. Segundo a consultoria americana Parks Associates, para cada 50 dólares investidos em publicidade televisiva nos Estados Unidos, apenas 10 centavos de dólar são gastos em divulgação nos games. Uma experiência bem sucedida foi feita pela McDonald's e pela Pizza Hut em Crazy Taxi, da Sega. A exposição de suas lojas em cenas do arcade serviram para fixar suas marcas. E levaram vários jogadores a dar uma paradinha para pedir um sanduíche ou uma pizza. Estima-se que a publicidade em jogos movimentará até 4 bilhões de dólares em 2010. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.